Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. No ar, papo com o Zé Trajana de terça-feira, dia 13 de outubro, o mês dos craques. É, mas falar em mês de craques, o negócio está complicado. Porque hoje o dia está meio estranho, em relação ao futebol. Porque vai ter jogo da seleção brasileira que não vai passar na televisão. Passar só na internet, no UOL e na EI Plus. Você tem que pagar. Quer dizer, é raro não assistir, não ter jogo da seleção brasileira. Pobre seleção brasileira, né? Hoje contra o Peru, sem transmissão da TV aberta. A Globo, então, sempre transmitiu há anos e anos e anos. Mas também está meio esquisito. Por enquanto, está acontecendo um jogo no Campeonato Brasileiro. O jogo isolado, que ficou para trás. O Goiás, último colocado, está vencendo o Flamengo por 1x0 no Maracanã. E a Bolívia, aquele time medíocre, parece time de pelada, de esquina, está empatando com a Argentina por 1x1. Então, decididamente, a Argentina não consegue encontrar uma seleção à altura da história do seu futebol. Impressionante. Mas ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. Apenas que a Argentina está no segundo tempo e o Flamengo está no primeiro tempo. Uma notícia que nos alivia, de certa forma. Mas não é para sair por aí, comemorando, se abraçando, andando sem máscara, se aglomerando. Não. A taxa de transmissão do coronavírus no país está em queda há três semanas seguidas. O Colégio Imperial de Londres, que monitora a pandemia no mundo, confirmou que a coisa está diminuindo. É um estudo feito por pesquisadores brasileiros e franceses, confirmou que muita gente já desconfiava. Mas, como eu falei, não é para sair comemorando, porque tem muita gente ainda sendo infectada, muita gente morrendo, vou dar até os números aqui, 150 mil, 772 pessoas já morreram aqui no Brasil por causa da Covid-19. E 5.105.000 foram infectadas. Portanto, temos que ir com muita cautela, respeitando aquela... Tudo ao contrário do que o Capitão Corona faz. Temos que usar muito... Continua, aquela escolha de sempre. Máscara, distanciamento social, álcool em gel, vitaglomerácia, aquela coisa toda. Tudo ao contrário do que esse desastre... Bom, o que o Capitão Corona faz. Vou até falar de uma coisa que entrou nas redes sociais hoje, liderando, né, uma pesquisa que foi feita, que a gente já desconfiava, que é o seguinte. A Covid, vejam vocês, a gente já desconfiava, sempre falou isso, mas agora tem pesquisa. A Covid-19 atingiu com maior intensidade os municípios onde o Capitão Corona teve mais votos. Onde o pessoal mais votou no Capitão Corona, mais índice de óbitos e de infectados. Chamado efeito Bolsonaro, virou um dos assuntos mais comentados durante o dia, hoje, nas redes sociais. Falando em Covid, quem agora está infectado é o... Acho que atleta não pegava e tal. O grande, o atletaço, Cristiano Ronaldo, tá? Testou positivo, está em isolamento, mas sem sintomas da doença. Tem essa história do jogo do Brasil que, pela lei Pelé, o jogo deveria, aqui no Brasil, a seleção brasileira teria que ser exibida, o jogo da seleção, por uma TV aberta. Só que, isso funciona no Brasil, os direitos são na Comembol. O governo queria forçar que alguma televisão comprasse, transmitisse, sei lá o quê, TV Brasil, mas não vai conseguir porque a Comembol não deixa. Então, essa seleção também, vou te contar um negócio. E esse jogo de hoje não é aquela moleza contra a Bolívia, não, tá? Vamos lá. A Carol Solberg, jogadora do vôlei de praia, filha da nossa campeoníssima Isabel Salgado, teve um comportamento exemplar diante do juiz de lá do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do vôlei. Mas acabou sendo censurada. Pegou uma advertência. A advertência é que é uma censura. Censura, uma mordaça. Depois eu vou falar de mais detalhes. Proibiram ela de se manifestar. Não deixa de ser uma advertência para outros atletas que se manifestarem. Tipo assim, não façam o que a Carol fez que serão punidos, tá? Muito bem. Vamos dar parabéns a três músicos. Um deles é muito meu amigo, a Dória, a maior voz masculina que dos últimos tempos surgiu nesse país, queridíssimo Renato Braz, vamos falar também da Margarete Menezes e Joel Nascimento, grande músico brasileiro. Você pode participar, tá? No 11992-03-0506 e a gente bate aquela bola de toda semana, tá? Então vamos ver aqui alguma... Ao mesmo tempo que eu falei que a notícia era boa, tem uma aqui que me deixa intrigado. Brasil não terá vacinação em março em 2021, diz Organização Mundial de Saúde. Que coisa impressionante. Quer dizer, tem essa espera toda pela vacina. E a vice-diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Mariângela Simão, disse que é possível ter certeza de que o Brasil não terá uma vacinação em março contra o novo coronavírus já em 2021. Não vai ter vacina suficiente no ano que vem para vacinar toda a população. Então o que a Organização Mundial da Saúde está orientando? É que haja uma priorização de vacinar profissionais de saúde e de pessoas acima de 65 anos. ou que tenham alguma doença associada. Vamos lá. Vamos falar dessa notícia, aprofundar essa notícia que eu falei no início, dos municípios onde o capitão Corona teve mais votos, a maior índice de infectados e de mortes, isso aqui. A conclusão de um estudo acadêmico sério feito em torno de 5.570 municípios brasileiros. Parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento. A pesquisa cruzou informações sobre a expansão da pandemia e o resultado do primeiro turno das eleições de 2018. Concluiu a pesquisa que há uma correlação entre a preferência pelo presidente Jair Bolsonaro e a expansão da Covid-19. Ou seja, quanto mais votos para o capitão Corona, mais casos e mais mortes provocados pelo vírus. O estudo traduziu em número que se chamou de efeito Bolsonaro. Cada 10 pontos percentuais de votos para ele representaram aumento de 11% nos casos e 12% no número de mortes. Está vendo, gente? O exemplo dele é um negócio absurdo. Não é de hoje que ele anda sem mágica, que se aglomera e diz que é gripezinha e fala de cloroquina. E as pessoas se deixam levar e vão indo e olha o que está acontecendo. Apesar da situação estar melhorando, a gente não pode abrir os braços e sair de peito aberto por aí. A gente repete sempre essa mesma ladainha. Sempre essa mesma ladainha. E o número de mortes ainda é muito alto, gente. É muito alto. O número de infectados é muito alto. Vamos lá. Outra pesquisa, mas dessa vez feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Francês, concluiu que o trabalho informal elevou o ritmo de expansão da pandemia no Brasil. Quanto mais trabalhadores informais, e que tem muitos, são milhões, maior o número de casos e de mortes pela Covid-19. A falta de seguridade social e o excesso de deslocamento dos informais seriam causas desse aumento, segundo a pesquisa. O estudo destaca a situação de duas capitais, no dia 11 de agosto, Florianópolis e Boa Vista, que tem números muito fortes, muito desagradáveis e que são os trabalhadores informais que carregam esse número para cima. Já vou dar voz a vocês, já, já. Vamos falar mais da Carol Solberg, mas eu separei. Como eu sempre gosto de separar aqui, alguns artigos de gente exemplar, que escreve muito bem, que explica direito o que está acontecendo. E hoje eu separei aqui do meu querido amigo Jamil Chad, que fala exatamente do caso. É um texto grande, eu vou botar só o finalzinho, porque ele vem lá de longe. Hoje ele fala do Hitler, ele fala do nazismo, ele fala do uso do esporte por esses ditadores, Stalin. Bom, Vindela na Argentina, o Avelange compactuando com todos esses ditadores, ele quando foi presidente da FIFA. Mas vamos lá. Quando nessa terça-feira, a primeira comissão disciplinar do STJD Desportiva advertiu a jogadora Carol Solberg pela frase Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, ao final de um evento, o argumento era de que apenas estavam cumprindo o regulamento. Disse o presidente da comissão, você não está ali para se manifestar de forma politicamente. O senhor Otacílio Araújo, diz o Jamil, ele tem razão. O monopólio do uso político do esporte está nas mãos dos políticos e de seus dirigentes cúmplices. Aos demais, a lei estabelece a mordaça, um ato político por si só. Com o argumento de se evitar a política no esporte, instituições e suas leis garantem que apenas quem está no poder possa politizar o esporte, o torcedor e a emoção. De forma consciente ou não, quem defende que atleta e torcedores não se manifestem politicamente está simplesmente prestando um enorme serviço para perpetuar essa manipulação e sufocar qualquer grito de cidadania. Quando um atleta se cala, portanto, o que está em jogo é a liberdade. Parabéns! Disse tudo, disse tudo Jamil Chad nesse texto. Mas vou citar também aqui uma frase do Juca, outra do querido Menon, que tem blogs do UOL. O Juca disse o seguinte, O colunista Menon, o Luiz Augusto Simão, protestou contra a punição imposta pelo STJD. Não entendo que um tribunal esportivo tenha a ver com liberdade de expressão de um atleta. O que Carolina fez foi não ficar na janela vendo o tempo passar. Ela terminou seu trabalho e se colocou como cidadã. E foi advertida como criminosa. Fomos todos advertidos. Concluiu Menon. Parabéns também para o Juca, parabéns também para o Menon. Argentina virou o jogo, também contra a Bolívia, até a minha avó, né? E o Flamengo empatou com o Goiás, também até a minha avó, né? Muito bem, estão fazendo mais do que obrigação. Vamos entrar no Catarse. Eu vou pular o Joel Nascimento e vamos no Catarse, tá? Você sabe, entra no catarse.me barra TVT e contribua para esse jornalismo aqui da Rádio Brasil Atual, da TVT, continua nessa trajetória firme pela democracia, contra o racismo, tá? Você, quem depositar R$ 35,00 ou mais por mês, ganhará desconto nas lojas do Armazém do Campo, do MST, onde você encontra produtos orgânicos, livres de agrotóxicos e a preços justos. Entre lá, catarse.me barra TVT. Vamos a mais detalhes dos números da pandemia, e depois, de novo, eu vou dar voz a vocês. Eu falei que, pela terceira semana seguida, a taxa de transmissão do coronavírus ficou abaixo de 1%, o que indica desaceleração. Segundo o Colégio Imperial de Londres, a taxa de contágio no país está em 0,93%, equivale a dizer que cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 93. Números divulgados hoje, 150.772 óbitos e 5.105.000 de pessoas infectadas. A média de mortes caiu 19% em comparação com duas semanas atrás. O Acre foi o único estado no Brasil a registrar alta na taxa de mortalidade da doença. 17 estados registraram números em queda. São Paulo permanece na fase de estabilidade. São 37.314 mortos e 1.309.000 infectados. Vamos ver aqui o nosso pessoal. Cá entre nós, como escreve bem o Jamil Chad, dá até inveja, né? Por isso que eu cito sempre ele por aqui. Daniel Santista, de Embu das Arte. Trajano, você viu a notícia que o time do Figueirense em comissão está toda infectada? O Elano, que é o técnico. O Elano, que nem jogador de seleção brasileira, disse que será que é verdade. O vírus está aí, vamos nos cuidar e exigirmos saber. Bom, aí fala de Marielle Anderson, que a gente vai falar já já no momento de cobrança. César Mato, de Salvador. Fala de currículos falsos. Apareceu de novo agora. Diz que no mestrado do Ocicácio, que vai entrar no lugar do Celso de Mello, tem também três copiados de outros colegas. É um negócio impressionante essa história de currículos com esse novo governo, né? Que coisa impressionante. É falsificado, é errado, não sei o quê. Edson Lima. A Carol Soberga está proibida e censurada antes de falar em competições. Mas nós falamos por você, Carol. Fora Capetão Corona. Reginaldo, professor de História de Suzano em Cidade Tiradentes. Dallagnol interferiu para ser juiz aliado para substituir Sérgio Moro, sujeito ordinário. Nildenora Murim, hoje aquele radialista que desistiu por três vezes de ser candidato, se superou. Entrevistou Janaína Pascoal e Sérgio Moro. E sempre atacando o presidente Lula. É, torcida brasileira não é fácil, não. Vamos lá? Grilheiros estão avançando sobre a terra de um povo indígena praticamente extinto. Os Piricupura. Piriquipura, no Mato Grosso. Nesta área, vivem os dois últimos sobreviventes desse povo. Massacrado principalmente durante os anos 1980. A denúncia do Instituto Socioambiental que tenta proteger a vida de Tamanduá e Baita, os sobreviventes dessa etnia. Uma área desmatada equivalente a 361 campos de futebol foi descoberta entre os meses de agosto e setembro. separamos um vídeo que explica um pouco o drama de Tamanduá e Baita. Vamos ver. Atenção do Instituto Socioambiental O que é o povo indígena? Está aí o vídeo que a gente colocou para que vocês tenham ideia, rapidinho para vocês terem uma ideia da situação desses dois indígenas. O nome é até complicado. Esse povo indígena praticamente extinto. Piriquipura. Vamos lá falar de valer dele, do Renato Brás, meu querido amigo, 53 anos hoje. Vai cantar bem assim na praia. É uma das vozes masculinas mais sensacionais que eu conheço. É maravilhoso. Ele toca muito bem violão também. É uma pessoa doce. É muito legal. Grande abraço para você, Renato Brás. Vamos ouvi-lo cantando outra música maravilhosa do Milton e do Fernando Brás, Clube da Esquina. Vamos lá, com Renato Brás. Espero do fundo da noite chegar Mas agora eu quero tomar suas mãos Vou buscá-la onde for Vem até a esquina Você não conhece o futuro Que tenho nas mãos Tá aí. O que eu lamento aqui no programa do Papo com o Zé é a gente não poder botar a música mais tempo, né? Porque aí tem problemas de direitos, de YouTube, não sei o que e tal. Então é sempre uma palinha. Mas que daria gosto ouvir o Renato Brás por mais tempo, a música inteira. Nossa, seria sensacional. Vamos falar do caso Robinho. O coletivo de torcedoras do Santos Bancada das Sereias se manifestou contrária à volta de Robinho ao clube. Nas redes sociais, as administradoras do coletivo escreveram Dói na alma. O Santos regrediu em uma luta de anos e só nós sabemos o quanto perdemos. Seria contraditório o clube contratá-lo após participar de campanhas contra a violência de gênero. Uma das fundadoras do coletivo, a Kelly Gomes, admite que a torcida está dividida. Parte e acredita na inocência de Robinho e apoia a volta dele. Ele está com 36 anos, foi condenado a nove anos de prisão por estrupo coletivo e eu assino embaixo o que esse coletivo das Sereias, bancada das Sereias lá do Santos, escreveram. É um absurdo. O Santos joga no lixo grande parte da sua gloriosa história. O Santos não trouxe à baila a discussão sobre esse assunto, tentou esconder, o próprio Robinho tentava esconder, tinha uma assessoria que o escondia na mídia para ver se a água rolava debaixo da ponte, sabe? E parece que estupro coletivo ou não é uma coisa banal que não se deve levar em conta como se fosse corriqueira e a gente não tiver... é um crime e a gente tem que ir para cima mesmo. Sou totalmente contrário a essa contratação do Robinho. Acho que realmente é uma vergonha. Bolívia e Argentina começou às 5 da tarde e está Argentina 2 a 1 no segundo tempo. O Equador está ganhando... Não, eu falei Bolívia, mas Equador e Uruguai. Equador e Uruguai. Às 7 da noite a Venezuela enfrenta o Paraguai, que empatou de 2 a 2 com o Peru na rodada inicial. O Brasil pega o Peru às 9 da noite, mas tem essa cor que não vai transmitir pela televisão aberta pela primeira vez, que só pode ver o jogo pela internet. Esse jogo certamente será melhor que aquela pelada que foi Brasil, foi treino Brasil contra Bolívia. O Juca escreveu no UOL todo jogo da seleção e competições oficiais tem que ser transmitido ao vivo, pelo menos em uma rede nacional e TV aberta. A CBF avisou que não pode autorizar a transmissão de Brasil e Peru para a TV aberta. Os direitos foram comprados pela agência Média Pro. É uma confusão que nunca tinha visto antes. E é um desprezo também por essa seleção. Também não... Fora de hora. Eu não estou dando a menor bola para essa seleção. Pode jogar lá contra o Peru, depois me contem o resultado, por favor. E no Campeonato Brasileiro, um jogo que é da 11ª rodada vai ter sido disputado agora, nós já estamos, vamos para a 15ª, Flamengo e Goiás vão empatando no Maracanã por 1 a 1. Já falei que o Cristiano Ronaldo testou positivo, evidentemente fica fora do jogo Portugal e Suécia amanhã, dessa Liga das Nações que também não tem nada a ver, a FIFA programa nos campeonatos aí que não tem nada a ver. Ele participou do jogo Portugal e França, que foi um jogo horroroso que terminou com empate de 0 a 0. Vamos falar mais de música? Vamos falar um pouquinho mais de música. Vamos falar da Margarete Menezes, sou fã da Margarete Menezes. Ela faz 58 anos, é de Salvador, é do pessoal da TV Queriburê, ela já lançou disco para a Chuchu, já ganhou o troféu Caim, o troféu Imprensa, já ganhou prêmio para a Chuchu, sai muito no Carnaval, está com trilha elétrica. Vamos ver e ouvir a querida Baiana cantando parceria dela com a filha do músico jamaicano, muito famoso, Jimmy Cliff. Lembra do Jimmy Cliff? Vamos ver, Margarete Menezes em plena forma. Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Vejo marqueses sempre habitadas Cicatrizes dos olhos ateus Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Caio estaremos sempre em movimento Agilho e Alberto todo o passo meu Tá aí, Margarete Menezes Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se escapou alguma coisa Porque tem o seu jornal daqui a pouco para dar as notícias quentes e tal, né? Aqui o André do Rape é o grande assunto, né? Vamos lá para o André do Rape A segunda-dama da Pensilvana que é brasileira recebe apoio na rede já pode ser vítima de racismo nos Estados Unidos Ah, o Vasco está prestes a contratar um técnico português Jesus foi embora agora virá Ricardo Sapinto Esse tem nome de português mesmo para dirigir o Vasco está numa draga danada, tá bom? Vamos lá Vamos falar aqui de cinema infantil de cinema infantil O Festival Internacional de Cinema Infantil está no ar pela internet até o dia 2 de novembro A gente separou aqui Onde Dorme os Sonhos da Cecília Amado que mostra a intimidade as relações familiares e sociais em cinco crianças sabe de onde? Aí de Salvador Vamos ver e ouvir Você quiser girar para ficar no dia do seu homem por causa da dança? Então, bem Eu podia ficar com meu pai só que meu pai sumiu Então eu fiz o que? Eu resolvi ficar com Daniela Daniela para a gente ficar metido que me adotou que me acolheu que me acolheu minha mãe me permitiu e se ela me permitiu Tá aí, parece ser muito legal Nivaldo Rocha manda aqui Juarez e o filho Pedrão de Mogi das Cruzes Maria dos Anjos Cipriano do Rio de Janeiro Aqui no Rio parece que descobriram a vacina Ninguém usa máscara Edivaldo Lisboa lá de Salvador Ele gosta muito da gente Um abraço para você O Augusto da Zona Leste fala O Sérgio Reis ou o Missat e o Renato Teixeira já se manifestaram sobre queimada no Pantanal? Que eu saiba Neca Momento cobrança 944 dias gente E a gente não sabe quem mandou matar e por que mandaram matar Marielle Anderson 944 dias E o porteiro do condomínio Vivendas da Barra que desapareceu Ninguém sabe mais o paradeiro dele onde morava o capitão Corona filhos milicianos etc etc e os 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano a perícia houve perícia e não divulgaram a perícia nesses 13 celulares pra quem ligava quem ligava pra ele é inacreditável Bom como sempre a gente termina com uma boa música que é um fecho sensacional pro Papo com o Zé Hoje em uma homenagem ao Astor Piazzolla esse grande músico argentino que se foi há muito tempo do Bandoneon e tal o Marco Pereira como violonista de primeira e a Priscila Plata Rato cada um em sua casa Plata Rato fizeram um arranjo especial para o Tango Café 1930 ficou uma beleza ouçam vejam e depois dessa dupla maravilhosa vocês vão ter o seu jornal que aí sim vocês vão ter mais detalhes do que aconteceu de importante no país e no mundo nessa terça-feira dia 13 de outubro um abraço e até amanhã e até amanhã o que vocês vão ter Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto